Nós só estamos aí, fortemente preparados pra campar com tua boceta, pra campar com tua boceta Que, 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 que piranha educada, que, que piranha educada Ela pede por favor, pra sentar na vara, ela pede por favor, pra sentar na vara Tu, 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 tu vai sentar, que, que, que Que, 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 que Já sou na minha frente, eu te arremato a buceta, só pra tu ficar estranha Vai descer, vai só te enxerê Vai descer, vai descer, vai só te enxerê Sem empatia minha, atrás da amiga Pra sentar na pílpia 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 Senta no pão Eu já estou na onda, tendo lugar a espirão Só um meti no cu e outro meti na chó Quando o bote passar não cai, na chão da sereia Quando o bote passar não cai, na chão da sereia Só um meti no cu e outro meti na chó Só um meti no cu e outro meti no cu e outro meti no cu e outro meti na chó Só um meti no cu e outro 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 meti na chó Só um meti no cu e outro meti no cu e outro meti na chó Só um meti no cu e outro 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 meti na chó Só um meti no cu e outro 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 meti na chó Só um meti no cu e outro meti no cu e outro meti no cu e outro meti na chó Só um meti no cu e outro 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 meti na chó Só um meti no cu e outro 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 meti no Quando ela vê o filhão, quando ela vê o filhão A safada se revela, a safada se revela Piranha vem pro feijão, fica a vontade aqui Piranha vem pro feijão, vem se divertir Sou eu mesmo porra, aquele pique, safadex, com fama de vagabundo Meu vulgo é filhão, mas pode me chamar de p... Meu vulgo é filhão, mas pode me chamar de p... Vem, vem, vem tacar piroca e me mete nessa buceta porra Vem patrão, vem mete forte Vem patrão, vem mete forte Vem patrão, vem mete... Vem patrão, vem mete forte Pra nós que é safado, o filhão passou a visão que se comeu antes de c... Olhos, olhos, seus joelhos como tá todo ralado Tá com os joelhos ralados, tá com os joelhos ralados, tá com os joelhos ralados Vai mamar, t's um jeitinho, o filhão da fritaria Ele passa a tciendo e as coisas, as piranhas que derretem Ele passa de queia a cor, mas piranha se derrete Ai caramba eu não tô entendendo, essa novinha são um absurdo Mas tô chegando aqui no boi, ela quer dar a chanta pra todo mundo Então tá bom, já que você quer mais de dois Dá pra LN primeiro respire, dá pro maluquinho depois Ela quer dois em um, quer dois em um, ML na XLC no cu Ela quer dois em um, quer dois em um, LN na XLC maluquinho no cu Tá na cada dia da semana, com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Essa foda piranha é cachorra de pista, fudeu que no boi se apaixonou Essa foda piranha é cachorra de pista, fudeu que no boi se apaixonou A LN tá tocando e hoje tô bem assim Vou descendo de ladinho, subindo, vou de ladinho Eu fico na posição e rebama gostosinho Eu fico na posição e rebama gostosinho As piranha quer transar, as piranha quer jantar Ela vem aqui por dois, dá pra dropar do Neymar Ela vem aqui por dois, dá pra dropar do Neymar Eu estrague esse bom 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 banho, hoje nós vamos fuder Você não pode se esquecer E depois que o teu empenoto vai embaixo E depois que o teu empenoto vai embaixo Corre pra teu caralho É assim que o chefe coxa, infira a bunda, olhando pra trás É assim que o chefe coxa, infira a bunda, olhando pra trás Tem uma que é o bicho na arte, deixa eu te omelho Tem uma que é o bicho na arte, deixa eu te omelho Eu fico, recole, sinto, eu sinto, recole Que o exultado aconteceu é desse jeito que eu fico Anderlaga é bola, é mágica comum Anderlaga é bola, é mágica comum Acenta e rebola pro mundo, pira em pina e joga o rumo Tá chega jantando o cabelo, mordendo a boquinha, com qualquer dor Tá chega jantando o cabelo, mordendo a boquinha, com qualquer dor Pou na vår de caralho, mexendo no dejeiro, trato de memória, com qualquer dor Tatiota, retreitejou o chateapprating daactor Para na, 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 para, na, para na, para Cone за segura, agora ela começou a escrever as началas Eu vou pau de atado, não pra me enviar na sua chené Eu vou pau de atado, não pra me enviar na sua chené O gato tá feliz, o homem que votou de quadro No seu barril, o cara faz a paz Toma, 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 toma sozinho Eu nunca vi ninguém fugindo do mundo Assim eu vou me agarrar do seu peru Eu vou pau de atado, não pra me enviar na sua chené Atei, 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 atei Então empurra, empurra, empurra tem vontade Me catucar tem vontade, então vem, aproveita porque eu já tô no meu Atei, 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 atei Não vi as minhas ilí A paciência é do mal, para sem favor, vem relar a gente mexica Se entra na pica, vai relaxar minha pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Se tá sentando a pica, vai relaxar minha pica, vem menina na pica, vai de novo na pica Aqui na tropa da auto só tem bandido piranha, aqui rola logia e muita prostituição Ela quer um tranquilinho e tá com a glock do pento, ela quer um 5-7 e tá com a glock do pento Ela não pode me ver, que elas fica sonhada, sempre que a tropa passa, ela joga na pica A tropa que da auto se amarra na putaria, a tropa que da auto se amarra na putaria Meu mano tranquilo, é cachorro de pista, meu mano 5-7, é cachorro de pista Tá cheio de piranha, tá cheio de n... Ela quer um tranquilinho e tá com a glock do pento, ela quer um 5-7 e tá com a glock do pento Ela que é o tanto brilho e o taguá glock do perdão Ela que é o 5x7 e o taguá glock do perdão Fazer o quê, fazer o quê, fazer o quê? Se para pra notar nossa história, oię é o Brata TО CERCois de Robar Pra um modo do executivo É bem répondado A banda do Submarino O Abração O Abração O Abração O Abração O Abração Abração Obrigado.